Quer dizer, cê quer que eu faça o COG pra testar qual item em específico? Cê já tem em mente? É o Guinsoo... Guinsoo Estetic, será? Todos, basicamente, mano. Bora, então. Vou te mandar uma fotinha aí. Cara, baniu o Lulu, tia, eu vou de carma. Baniu? Meu Deus, pegaram o COG no Lulu, véi! Nem me fodendo, nem me fodendo. Quer fazer um cake, alguma coisa assim aí? Pode fazer outra coisa aí. O Jin não mudou muito não, mano. Pegar a Jinx, mano. A Jinx, tu pode fazer o mesmo ability não, Cipá? Pode, mano. Bora. Nossa, é o youtuber lá, o Vandiril, pô! O gringo? É mesmo? Caímos contra o gringo, galera do YouTube. Bem fodendo. Mas e nós sem ganhar aí, mano? Vamos jogar na moral, geral? Vamos, joga na moral, joga na moral. Bem fodendo. Foda que o time dele está muito bom, véi. É o Vandiril do YouTube, pô. Digita aí, Vandiril. Vai bugar o nosso jogo, pô. Vai bugar o nosso jogo. Como assim vai bugar o nosso jogo? Ele fica explorando os bugs. Ah, é? É, ele faz esses bagulho, mano. Foda que ele tá sem lag, né? Ele tá sem lag, mano. Nossa, é foda. Olha, mas o Dezica tá sem lag também. Vai carregar a gente, né? Você carrega o Dezica, então. Vamos tentar pegar nível 2. Você vai dar um Q na wave não é ruim, não. Tá zoado, não. Olha, ele vai pegar nível 2 e vir pra cima. Mas pega... Aham. Então vamos, fi. Tô no busco. Vai pra onde, doidão? Aqui, aqui. Bate nele, bate nele. Fala, Martino. Gostaria de saber sua humilde opinião só. Vou ter mantra. Vamo aí. Morreu. Ai sim, vai testar lá. Vai testar item. Vai testar item. Vai testar item. Ó, nós é melhor que os caras, hein, Dezica. Vambora, fi. Ah, fi. Falou. Mano, o maninho quer que a gente tire uma dúvida ali. Vamo puxar isso aqui e base. Vem, vem, vem. Morreu, morreu. Boa, só sai. Consegue sair vivo, Spar? Foda que eu flashei, hein, véi. Não precisava, não. É, eu tô bot, tá? Ó, o Chaco também, o Chaco também, o Chaco também. Chaco, Chaco. É. Imagina eu pego ele, ele ia ficar louco. Pega, 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 pega. Dá um leitinho nele. Ó, o de lado aqui, Dezica. Acho que se você pegar o slow, não é mata. Você me espida? Já dei, já dei. Nossa, só tem flash, hein. Eu achei que ela não tinha, não. Ih, hein, gente. Você ia bater na torre? É, mal agradecido. Comunicação, meu amigo. Vem vindo together. Quase, véi. Se o W pegue, ele tinha morrido. Mano, dive bot aqui, se quiser, galera. Ganha, né? Ou se tiver informação do Chaco, já tá bom. Nossa, é full pressão no gringão, fi. Vai, Vandril, achando que nóis é brincadeira. Vai, Vanderlei. Vai, Vanderlei. Vai, Vanderlei. Vai, Vanderlei. Eu colo nesse dive aí, hein. Vou puxar aí nas dive, então. Pode vim, pode vim, Viana. Já liga o Ezão. Ó, Lulu põe a cara. Vambora. Tanca pra nóis, Dezica. Pega isso aqui mesmo. Cheiozinho. Cheiozinho. Chaco, chaco atrás. Cheiozinho. Peguei, peguei, peguei. Ai, morri também. Tenta sair, viu galera. Mano, e aí? Vou fazer botinha aqui por enquanto. O Vendaval, ele tá igual. Ó, o Crack. O Crack não é mais mítico, mano. Mas o que será que ele dá de passiva, tá ligado, véi? O Gumi é mítico. O único foda aqui de ir jogando no PBE é que não dá pra ler os itens, tá ligado, véi? A passiva, essas coisas. Mas dá pra ver aqui o que que é os míticos agora, ó. Mano, maior dano, né, véi? Rodinho, que você gasta muito o mano, hein? Vou puxar aqui. Vou puxar aí, Daivizinho de Ladmino. Vambora, Vinho. Animo, Daivizinho. Acho que vai ter que puxar mais uma. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ajuda a puxar mais uma. Ajuda a puxar, ajuda a puxar. Chaco tá em cima. Ah, meu filho. Obrigado, Ligia. Valeu pelos cinco meses com nós, viu mano? Eu fui, tá? Você tá tancando, Marquinhos, você tá tancando. Nossa, eu tô tancando, pô. Morreu. Desiste de mim não, mano. Que vendo, que vendo, que vendo? Ah, eu errei o R, véi. É vocês, é vocês aí, que eu tô mijado. Morreu. Valeu, aí salvou o rolê do guerreiro. Se eu tivesse acertado a ult, ele era clean. Ó, o Chaco, ó o Chaco. Uh, acho que eu morri, galera. Tá, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, ó. Ué, eu vi ele ali naquela... Olha lá, ele aí, ó. Ah, ele ali, ó. Eu vi nessa ward aqui de cima, ó. A Pink. Pô, build path do Vendaval ficou estranho, mano. Com zelo agora. De PC, beleza. Então vamos, então. Vamos ver se eu acerto. Acertei. Cheirinho de Chaco. Cheirinho de Chaco, véi. Vamos lá procurar ele. Ele é amassado. Ficou low o cara, Vieno? Não. Não. Tem fruta aqui também. Ó o Chaco, ó o Chaco. É esse? É nada. Acho que não. Vou morrer. Pô, o Vlad tá avançado, mas ele não desceu não. Eu tô subindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Cuidado com o Vlad, cuidado com o Vlad. Cuidado com o Vlad. Nada dele, filho. Vai saindo desse. Ah, mas... Tá aí saindo. Beleza. Cuidado. Eu resetei, continua. O Brito Florzinha chegou. Vai, vai, vai. Mata todo mundo aí, Marquinhos. Então vamos, então vamos. Vamos. Acerrei. Cuidado, Brito. Não sei. Caramba, tão matando os caras e tá brilhando. Vou pra bativa, Brito. Será que vai pegar uma plaquinha, velho? De guloso? Pega, né? De guloso, acerto. Cara, que que eu fiz, Vieno? Vou embora. Vai cabecear, vai cabecear. Ah, isso é um guerrezão. Já mamou o guerreiro, Arautão cabeceou. Ah, ele vai parar meu B, né? Vai não, vai não, vai não. Aqui, aqui deu certo. Ó, peguei e vem da Val, né? Vambora. Vamos aqui. Deixa eu botar uma pink aqui por causa do charco. Tem que tentar levar a toa, hein, mano. Antes que eu ia se levar nele. Onde? Tem. Eu acho que tá aqui. Ai, velho, eu acho que eu tô criminando, não tô? Que isso? Não, foi mais bad, velho. Static nova agora, hein, mano? Já fez o gulme? Ainda não. Mano, tem um checo aqui, cara. Não, velho. É pra eu ter medo desse cara? Será, velho? Nossa, velho, o flash saiu. Caralho. Ah, mano. Tá duro, filho. Se a cena é forte, hein, mano. Ele rushou static, ó, velho. Acho que nós vamos ter que descer lá no Brito, hein, mano. O Brito, eu apertei um R aí, Brito. Apertei um R. Quiser ir pra cima? Nossa. Pegou. Vamos lá ajudar ele. Pô, deixou os caras cagados e na vontade. Eu descei, mano. Tem Drailer. Tem que segurar o E-stop ali, mano. Ela vai levar tudo. Ixi. Cuidado pra passar, mano. Ah, esse... Ele só parma, ele não vai atrás, não. Ele só parma, ele não vai atrás, não. Trocante? Ih, olha o guerreiro aqui. Ah, ah. Peguei, mano. Peguei. Ah, eu vou pegar esse cara. Ah, eu acho que eu peguei. Ele não matou, não, né? Fala que não. Hum, vou ter que sair por causa do Kog. Tem speech no Midasic? Ahhhh! Fui mijado. Nossa! O Kog vai tá... Ahhhh. O Kog vai tá muito roubado, cara, com o novo L. Isso, mano. Olha isso, velho. Eu speedi, eu speedi. Hum, quem que valia um cara? Ah, era o C, né? Caralho, não. Estava forte assim, velho. Esse cara aqui tá folgado no bot, hein, velho. Pegando. Vai nilho, vai nilho. Ih, Vladão. Tá bêbado, fi. Folgado. Folgado mesmo, velho. Vou dar B, vou dar B. Vou dar B. Vou dar B. Ah, depois da stat que é Gumi mesmo, velho. Não dá pra fazer Gumi, pô. Como é isso? Já fez o Mítico. Ahhhh. O Gumi é Mítico agora. Caramba, isso vai mudar muito a dinâmica do LoL, velho. Aí. Pra ver se vai ficar muito estranho ou não. Vai, vai. Ai, eu viro um cachorro. Consegui usar. Ih, Vladão. Você vai sentar aí na cabeça, fi. Ah, eu fiquei forte a partir desses itens aqui, tá? Ahhhh. Vou levar tu aí pra ganhar reset e cola, aham. Tá quê? Nossa, fudeu. Ai, era pra só tentar dar auto-attaque, velho. Se vocês matarem ele, eu tô feliz, velho. Vamo, Vieno. Vamo, Matão. Ai. Hummm. Tá bom, tá valendo. Pô, e esse dragão aqui? Olha que esses caras tão fortes, mano. Os amigos do Vanduul jogam bem, hein. Foda-se, bora. Ah, fudeu, Marquinhos. Fudeu. Caralho, viado. Tô apertando os botão aqui, velho. Ai. Coge, 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 coge tudo nele. Tô gastando, tô gastando, tô gastando. Ai, esse Baira, porra. E o Drag Baira, consegue pra esmeralha etapa aí? Eu tô sem, tô sem. Ah, então deixa, quer fazer? Faz, 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 faz. É isso? Calma a um pra ficar ligeiro. Você consegue vestar? Eu não consigo. Acho que eu matei, esse Baira matou, matou. Chaco tá aqui. mano faz barulho, faz barulho, o chaco ta aqui calma ai, calma ai ó o mid aqui, tem que segurar o mid ó to dando um caldo pode ir, pode ir caralho viado, ta muito forte caralho mano cog ta embaçado, ta só isso que eu falo olha cuspiu em mim ainda eu não sei cadê o chaco mano o cara tomou um ele tomou um pau na lane e o cara ta bizonho de forte vamo barul vamo barul galera, vamo lá e foda-se vamo lá todo mundo nice peguei minha r agora vamo ver se eu dou um caldo aqui ó o chaco ó o chaco atrás vamo 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 tryhard tryhard vamo Tchau, tchau.